Fala aí moçada, tranquilidade, segunda tentativa de Pala Healer, eu li os comentários que vocês deixaram no primeiro vídeo aí e eu resolvi testar aqui nessa angra do facão que a gente vai fazer agora, ela é uma mais 6, uma angra mais 6, a galera toda tem o e vamos ver o que vai dar aqui guys, vamos ver se vai dar bom, o que vai ser, mudou o transmog, porque o transmog vocês estão ligados que transmog é cura né, no caso quando o transmog do DPS é bonito, tem RGB, dá mais dano, e agora como a gente mudou tem mais cura, eu tô achando esse escudo muito bonito velho, eu tô gostando demais dele, bom o cara vai colocar a pedrinha ali, esqueci de, não, comprei, comprei coisa agora pra tomar, tô com poçãozinha casacabe amana aqui, eu acho que agora, agora eu acho que vai rolar hein, agora eu acho que vai rolar, vamos colocar, ó já apareceu esse aqui errado, droga eu mudei as que vai, é isso, é isso, meu Deus do céu, vamos bater um pouquinho cara, cadê, onde que eu coloquei a asa, é assim, tá aí, vou botar um rolo de choque nesse garoto, calma que eu tenho que reacostumar, esse pézinho não pegou, não, usei a poção droga, esse pé é do outro lado, rolo de choque pra dar dano me falaram, eu não sabia que o rolo de choque a gente podia usar pra dar dano velho, muito bom, muito bom mesmo, um pouco, ha 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 o Tank já tá lá na PQP, o TROBIAS aí, Tank seu fim está próximo Melhorou, acho que deu uma melhorada Depois das dicas que o pessoal me deu aí O pessoal nem quer acostumar Porque eu mudei a posição de alguns botões aqui No trem, agora tá esquisito Mas Mas não vai fazer aqui não? Mano, role choque nos bichos dá muito dano Não tem como não É, mas perto dos caras ainda tá pouco Tirei o foco de mim, ó Cuidado Vou ter que lembrar de usar meus buffs Shift 4 O deus, os bagulho todos de posição aqui Agora tá O estranho Preciso chegar mais perto Pisca de tubarão Dá meia volta e dispara no costado deles Batendo 9k aí, ó Dá uma curadinha aqui, né Cuidado Caraca, que PT é essa que os caras montaram Os bichos só foram derretidos Ah, assim Assim é gostoso de jogar Assim é bom Meu Deus O foco de luz tá em mim de novo, cara Não faço pra eu botar esse foco de luz em outra pessoa Aê Está longe demais O bom de jogar de pala healer, mano É que querendo ou não Quando você for jogar com os outros healers Você vai sentir falta de bater Bater nos bichos Então pode ser uma boa Uma boa pedida, hein Vocês tem cara de flibusteiros sagazes Diferente dessa escolha que pensa que é pirata Dá um daninho também pra ajudar Tranquilo Meu Deus, o que eu faço? O que eu faço? Tem hora que eu fico meio perdido, mano Agora o bicho pegou Agora é hora de dar uma curadinha em área Curando 30k Já melhorou a curinha aqui Que eu tava ruim no primeiro vídeo Agora já deu uma Melhorada, né Nossa, cara Agora ficou bom mesmo Dá uma luz ofiscante Já puxou Eu não sei se você Estunado na sanguínea, velho Olha a sanguínea, jovem Ele foi estunado também Ihuuu Ai Aí moçada Sanguínezinha Tá Ai meu Deus Até eu tô em cima Caraca, velho Ali o cara morreu Porque eu perdi o coisa dele Vou tentar dar uma concentrada aqui Pra não fazer tão feio Igual eu fiz no primeiro vídeo Isso tá longe demais Mano, esses estão em foda Ah, morreu porque ficou na sanguínea Não tô estunado na sanguínea Não tenho wall Mouse deu aquela travadinha Sem problemas Oxi Poli-choquezão Brabo pra dar uma salvada Dos males o menor Morreu só um Eu tô achando que eu sou DPS, mano Eu preciso Uh Vocês conseguiram Eu sabia que o meu cachorro ia ajudar Isso que é amigo de verdade Como prometido Tá aqui o traje oficial Dos forçados Porta-água Agora sim Vocês estão com cara de bandido Foi um prazer fazer negócios com vocês Agora se me dão licença Vou usar parantes que me vejam por aqui Bom, já tô conseguindo bater 12k Já melhorou minha vida um pouco Enchendo o tanque de roli-choque Enchendo o tanque de roli-choque Roli-choque Mano, meu mogi tá muito bonito Cê é louco Cê é louro Que esse cara imitando o Yuda na caruda Porque a galera tá falando Que eu tô falando muito NA Desculpa falar NA É por causa desses strivers de LOL Aí Cicado Essa culinária do paladino é muito gostosinha Não tem como Não tem como Coisa É Isso Ajuda o pai, irmão Ajuda o pai É jogar de paladino é diferente Porque a cura dele é muito frenética Ao mesmo tempo Cê tá batendo em todo mundo Cê tá tendo que curar Tabuloso, velho Tabuloso O boss eu acho que vai ser mais tranquilo Porque o boss não tem tanto Tanta treta Vou tomar uma potezinha aqui Começa batendo também firme Vai ser impossível Tomar, toma só o primeiro tiro O PT tá muito forte, mano Os caras tão muito fortes Eles tão Deboeando O boss Nossa, a própria Essa culinária Olha isso, cara Que coisa boa Realmente Cura batendo Cura batendo muito Cura batendo muito Eu tô com os traits Todos errados Também, né Podia ter usado o stun Ele ali Fiquei moscando Olha o martelinho da cura Quando eu uso o role choque No inimigo Eu acho que eu curo também De alguma maneira Gostoso, velho Não posso começar a gostar muito Disso aqui, não Calma Calma Aí, tomamos o que O cara tá na sanguínea Eu não tô vendo Onde que tá esse guerreiro Eu só não quero que ele morra Sobreviva Nossa, 123, velho Muita cura Tá sendo rápida Essa dungeon Mas também O cara montou Uma PTzinha ali Pra vocês Não sei Qual foi a necessidade Vamos sentar um pouquinho Pra mana Lush on last boss Isso aí, cara Eu não mando nessa pedra Eu tô só sendo pulgado Cara, fica muito bonito Paladino com esses cúlios Eu mudei aqui também Eu tô com o chapéuzinho Será que tem como tirar? Anda Fala os troços Fala os troços Ah, tá bem Tá bem Venham todos Não, não quero isso Não tem como tirar, velho Estranho, estranho Mas é engraçado Que meu dano Não foi muito alto também Mas é que minha arma Tá 385, velho E 440 Acho que se eu dropar Uma parada Nessa dungeon aqui Já é melhor pra mim Deixa eu botar Uma especialização de drop Aqui O sagrado, mano Porque se eu pegar Uma arma de uma mão Pra poder fazer Começar a fazer Os bagulhos de healer Vai ser interessante Vou botar o O foco Menino Eu tenho que lembrar Quando o negócio Ficar feio Eu tenho que lembrar De usar Essa cura Que nos carga Pegaram o porco Com o mouse bugado Aí eu peguei ainda Chama Chama neném Pegaram o porco Tem que lembrar Põe o foco Pra mais mexer nele Não fique trocando De pessoa Vou abrir um daninho Aqui nele Vamos ver se Se eu faço Alguma coisa Bom, como os caras Estão fortes Eu estou conseguindo Mais bater Do que curar Na verdade Os caras estão Automaticamente Se curando sozinhos Dá uma cuspidinha Cuspidinha de luz Cuspidinha de luz Caras, é gostoso Jogar com isso aqui Velho, é costume Mano Acho que depois Que os dedos Acostumarem Na posição certa Do botão Acho que fica bom Pra caramba Dando feito 20k Esse aqui é o tanque Esse aqui é o DPS Obviamente Estou batendo Mais que o tanque Bati mais que o tanque Nesse É o zarali Zarali Está gostando Do meu damage Agora cura também O tanque Curou mil vezes Mais do que eu Então São papéis invertidos Né velho Curei muito Nossa Aí é esquisito Tipo Do jeito que eu estou aqui É que os caras Estão fortes Né velho Mas Eu não poderia inverter Os papéis não Saiu de mim? Puja garotinha Puja Tem hora que eu estou com as Ó o mouse bugando Véi Aí INA Então faz isso Nossa mas também O bicho derreteu Senhor Que parque é essa Que eu entrei aqui Que me aceitaram É bom que eu vou upando um pouquinho Meu Iod Healer Né velho Os caras poderiam me aceitar Numas pedrinhas Miozinhas Mas Manos Eu comecei isso aqui Falando pra vocês No outro vídeo Que eu postei E eu não ia jogar Mais de Healer Aí cá estou eu Tentando aplicar As manhas Que vocês me passaram No último vídeo E aí Confesso pra vocês Que estou gostando Meu Deus Olha o choque Batendo um pouquinho Tem que pegar uma arma melhor Mano Vamos ver se a gente consegue Dropar uma arma melhor Essa semana Pra poder fazer isso aqui Uh sanguininho Sanguininho Está longe demais Derrompi o meu Não Tanque Tá velho Nossa senhora Agora foi quase O cara correu pro outro lado Está brincando aí Está brincando Nossa Passar Muito rápido Ou não Ou não Tentei E falhei Miseravelmente Cagada Fiz aqui É gente Meu Deus Aqui É bolha E passei Quero chegar aí Para subir a vida Sua Por favor Papai Você acha que pode comigo Seu lixo Vou te dar uma lição Cuidado Falei para os malucos aqui Eu estava gravando para o canal Vamos ver se eles vão se interessar Vamos divulgar Vamos divulgar Nosso YouTube Vocês se aprovaram de luz Da minha data O cara falou Vou te dar uma força Chama Hooligans O canal Os cara é tudo BR Mano Tudo PT do Azraelon Então Ficou da hora Salve para a galera aí Para o Zarali Para o Claptix Para o Goulter Olha o Goulter Mesmo o nome do Jordan Goulter E para o Tanka Tanka Taka Taka Eu já sigo Valeu Valeu meus mano Obrigado Acho que eu vou rolar Aqui vem montaria Cara Eu vou rolar Esse bagulete aqui Vamos ver se vem alguma coisa É Poder do Artefato Então é isso guys Essa aqui foi a nossa Segunda Thread Healer Gostei mano Gostei Gostei Tá certo que a PT dos caras Estava monstra né Mas Estou começando a aprender Como é que funciona Tem que arrumar algumas coisas Valeu galera Um abraço Beijo para vocês Não esquece de se inscrever Segue lá no Instagram Porque no Instagram É que eu faço as enquetes E eu comento a maioria das coisas Então se você não está me seguindo No Instagram ainda Você está perdendo Altas novidades É nóis